E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns jogos gratuitos para você conseguir pegar algum Game Score gratuitamente, beleza? Eu vou somar quantas que dá todos de Game Score ali e vou mostrar para vocês essa possibilidade de você aumentar e boostar o seu perfil, o seu Game Score, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, aqui eu estou na Live americana, você tem que mudar o seu console para ir para a Live americana para pegar dois jogos que estão lá. Acho que dois ou três jogos que estão somente na Live americana e conseguir pelo menos mil em cada um deles, beleza? Então vamos lá, eu vou somar para vocês aqui quanto de Game Score que dá esses jogos que eu vou passar na dica e vou falar para vocês. Então vamos lá, vamos fazer aqui ao vivo. Aqui navegar por jogos, você note que tem uma aba aqui, que tem aqui, Top Free Games, que eu estou na Live americana. Se estivesse na Live BR, estaria em jogos grátis, populares, alguma coisa assim. Então vamos clicar ali. Aqui, o primeiro da lista que você vai conseguir mil de boa, muito fácil, é o Roblox. Só o Roblox você já vai conseguir mil garantido. A conquista mais difícil do jogo é logar por 20 dias consecutivos. Ou seja, você tem que entrar pelo jogo, não precisa jogar, você só faz o login e só entra no jogo durante 20 dias. Só isso aqui você já vai conseguir mil de Game Score, beleza? Então vamos para o próximo aqui. Lembrando que todos esses jogos que estão aqui são free, são grátis, beleza? Esse King of Tale aqui da Final Fantasy, ele dá mil de Game Score também, só que tem um gosto de conquista deles que é um pouco chato. Pelo menos aí, só de você zerar o jogo, você vai fazer pelo menos uns 300 nele. O resto, se você quiser correr a mais, você joga aí, sei lá, e dependendo do seu desempenho, da sua capacidade, você consegue fazer mais. Mas pelo menos garantido, só de você terminar o joguinho, é bem rapidinho, você vai conseguir pelo menos 300. Então vamos lá, 1300. Deixa eu pegar uma caneta aqui para anotar. Então vamos lá, só aqui nós temos 1300 garantido. O próximo aqui, Resident Evil aqui, dá uns pontinhos de Game Score também, mas eu não vou falar nada sobre ele não. Esse eu vou deixar batido, porque ele, dependendo do jeito que você jogar, você consegue fazer alguns pontos, dependendo do jeito que você jogar, o primeiro episódio você não faz também. Aqui, o T Prelude é 1000 garantido. Então aqui é mais 1000, vamos lá, mais 1000, 2300. É só você terminar o jogo, você vai terminar o jogo com menos de 2 horas e vai conseguir fazer o 1000 nesse aqui, de boa, gratuitamente. Então só aí nós já temos 2300 de Game Score. Esse aqui também, o Minecraft Store Mod, ele dá 200 de Game Score também, muito fácil, muito de boa. Só tem uma conquista lá, que tem uma hora que você tem que fazer um... Uma ferramenta, e se você fazer a ferramenta como o jogo que te pede, você não vai liberar a conquista. É só você fazer uma ferramenta inversa lá, eu vou ver se eu coloco o link na descrição e qualquer coisa você me lembra, se eu esquecer de colocar o link. E é só você fazer uma ferramenta inversa que você libera a conquista lá. E faz mais 200 de Game Score. Então vamos lá, 2500 de Game Score. O Rank, pelo menos, só de você jogar aí e fazer o tutorial, você consegue pelo menos 300 GB dele. Mas é possível fazer pelo menos 900 GB nesse jogo. Então eu vou colocar aqui uma média de 500 pontos totais nesse daqui. Então vamos lá, 3000 de Game Score só aí. Lembrando que os jogos são gratuitos. Esse jogo aqui, como eu falei, dá para fazer 900 nele. Isso vai depender se você quiser jogar menos. Se você não quiser jogar muito só, se você quiser jogar um pouquinho só, você faz pelo menos uns 500 de Game Score nele. Life is Strange. Também é o primeiro episódio, é possível fazer 200 de Game Score nele. Então vamos lá, 3200. 3200 de Game Score. É só você tirar umas fotos lá. Também eu vou ver se eu coloco o link na descrição. Lembrando, galera, que é muito jogo aqui. Às vezes eu esqueço dos links e qualquer coisa depois se você me lembra. Beleza? Então vamos lá. Aqui agora, uma aqui embaixo, aqui não tem nenhum bom de Game Score. Aqui também, Tales for the Borderlands. Também dá 200 de Game Score. Muito fácil. Então vamos lá, 3400 de Game Score. Game of Thrones. Mais 200 de Game Score. É fácil, é só você jogar. Então vamos lá, 3600 de Game Score. Vamos para o próximo aqui. King Quest. Pelo menos, dá para você fazer os mil. Você tem a possibilidade de fazer os mil nesse King Quest. Mas ele tem bastante conquista o jogo. Mas tem alguns guias aí de conquista que eu já vi no YouTube. Dá para você tirar bastante ponto dele. Então eu vou colocar aqui, pelo menos 500. Então vamos lá. Já tem 4100 de Game Score, pelo menos. É lógico que você tem a possibilidade de fazer muito mais do que isso. E o último que dá a lista, bem fácil de fazer, é o Ben Hur. Então esse daqui, você faz com menos de uma hora. Dependendo da sua destreza, até com 30 minutos você consegue fazer os mil de Game Score deste jogo. Então vamos lá. Mais mil. Então 5100 de Game Score. De boa. Lembrando que você tem a possibilidade de fazer muito mais do que esses 5100. E 100, porque tem jogos aqui, igual a esse daqui. Você tem a possibilidade de fazer os mil. Mas eu coloquei como 500, como uma forma mais fácil e mais rápida de você fazer. E tirar alguns pontinhos no jogo. Beleza? E tem mais um joguinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Que eu tenho ele na loja. Outro jogo que você vai conseguir, pelo menos 550 de Game Score. Ele é o Snow Connection Champions Game Preview. É um jogo de sinuca. Que na verdade o jogo é pago. Só que você tem como baixar uma versão de teste do jogo para vocês jogarem durante uma hora. Durante essa uma hora dá para você fazer pelo menos 550 de Game Score nele. Eu vou deixar também um vídeo na descrição do Marco ou do Arnaldo Dekar mesmo. É só você pegar lá, colocar no modo treino. Colocar a bolinha de sinuca lá na mesa e ficar tacando ela. Se você acertar acho que 50 ou 30 vezes a bola no buraco tem que ser consecutivas. Assim vai liberando as conquistas. Você consegue fazer pelo menos 550 mais neste jogo aqui. Com a Snow Connection Champions Cheat Game Preview. Beleza? Então é isso aí galera. As dicas são essas aí. Que eu falei para vocês. Vamos voltar aqui. Que é o Roblox. Roblox, o King, o Final Fantasy. E mais estes outros jogos. Tem Prelude, o Hunky. Cadê os outros? Life is Strange também. Você faz 200. Borderlands. Game of Thrones. King Quest. E o Ben Hur. O Ben Nahr. E é isso aí galera. A lista são essas aí dos jogos que você consegue. Alguns pontos de Game of Thrones. Pelo menos uns 5000. Você consegue nesses jogos que eu mostrei aí. É lógico que com a possibilidade de você fazer muito mais que 5000. Uns 6000. 7000. 8000 aí. Dependendo da sua habilidade em cada um desses jogos. Agora Roblox, Ben Hur e T-Prelude. É 3000 de Game of Thrones. De boa. Garantido. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto. É nóis. E fui.